A Universidade Federal de Mato Grosso está em festa nesta semana. Por causa da pandemia, seus 50 anos, completados nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, vão ganhar uma comemoração virtual. E o reitor da nossa universidade, Evandro Soares, tem um recado especial sobre o cinquentenário. A UFMT, este ano, agora no dia 10, comemora o seu cinquentenário. São 50 anos de contribuição para toda a sociedade, não só do estado do Mato Grosso, não só do Brasil, mas do mundo. E aqui eu, Evandro Soares, Cuiabando, filho da terra, filho da UFMT, que fez aqui graduação e depois teve a oportunidade de voltar e contribuir na UFMT, fico muito feliz em convidar cada um de vocês a participar de todas essas atividades organizadas aqui pela UFMT, em especial pela Pró-Reitoria de Extensão, pelas secretarias e outras pró-reitorias, a celebrar o cinquentenário da UFMT. Embora estamos aqui numa situação, no mínimo, complexa, diante de uma pandemia, do acometimento e da perda de tantos entes queridos, não podemos deixar de celebrar os cinquentenários da UFMT, inclusive nesse cinquentenário, contribuindo também com a população acometida pela Covid-19 e também na prevenção da Covid-19, com várias ações que a UFMT tem feito. Então, nesses 50 anos, vamos celebrar 50 anos de contribuição científica, tecnológica, social e, principalmente, humana dessa nossa instituição querida, a UFMT.